PAM 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 Plantão TV, meu sertanejo aqui, é urgente e oficial Essas notícias assim a gente gosta de dizer, né? Desta vez é oficial o retorno da dupla Vitor e Léo, meus amigos, isso mesmo Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Lerbento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Se você gostou dessa notícia, já vai deixando o dedo no like aí, vamos atingir 2 mil likes? Tô chutando alto, mas eu acredito em vocês, deixa o like e o seu comentário se você gostou aí do anúncio do retorno da dupla Vitor e Léo Isso mesmo, meus amigos, nesta tarde desta quarta-feira, uma data que vai ficar marcada aí na história da música sertanejo No dia 20 de setembro, hoje eu e a Juliana estamos completando um mês de casados aí, né? Inclusive, é um vídeo de urgência, de notícias, por isso que a Ju não está aqui no vídeo Mas a Ju vai voltar aqui no canal, como nós anunciamos ontem também Um retorno do TV, meu sertanejo, e hoje o retorno do Vitor e Léo Você está louco? Tem coisa em meio aqui, isso? É, meus amigos, o Vitor e o Léo acabaram publicando um teaser no seu Instagram, tanto da dupla, tanto do Vitor Chaves e do Léo Chaves Eles acabaram publicando um vídeo bem curto, onde o filho do Léo, o José, ele acaba abordando o Léo e o Vitor, né? E ele acaba questionando, você e meu pai vão fazer um show? Eu nunca vi Ele acabou comentando, e aí o Vitor, então, ele toca ali os primeiros acordes ali, né? Do grande hit, do sucesso, borboletas, e o vídeo se encerra Se liga só Há muito tempo, este anúncio, todo mundo estava esperando, né? Sempre surgiam boatos e tudo mais Só que o que acontece é o seguinte A gente não sabe se eles vão voltar como dupla normal Ou apenas uma turnê Como algumas, como o Sandy Júnior já fez, né? Recentemente aí Uma turnê E depois se separavam de vez, né? Ou voltavam como era, né? Os dois, cada um para o seu lado Ou Ninguém sabe se eles vão voltar Gravar DVD Seguir para a estrada E não só uma temporada A gente não sabe, ninguém tem informações ainda sobre isso Mas o que vale é que a dupla Vitor e Léo está de volta Eles estão de volta, turma Eles que anunciaram, né? O término da dupla no final de 2018, ali Em meado de setembro, outubro Final de setembro foi um dos últimos shows aí da dupla Vitor e Léo De 2018 Eles acabaram falando que seria uma pausa prolongada Sem data de retorno Isso mesmo A dupla que até aquele momento Tinha 26 anos de carreira, turma Exatamente 26 anos de carreira Contando aí os 5 anos separados, né? Hoje Vitor e Léo teria aí Ou tem, né? Podemos dizer que tem, né? 31 anos aí de carreira De história de Vitor e Léo Durante esse tempo O Léo Chaves Ele acabou Dando início A sua carreira solo, né? Acabou gravando muitos DVDs Inclusive gravou um DVD em São Paulo Sensacional Com diversas participações Como Gustavo Lima Henrique Juliano Enfim Foi sensacional esse DVD Inclusive Nós do TV Mestor Tanejo Estávamos lá presentes E Então A informação é essa, turma O retorno da dupla Vitor e Léo Sem muita enrolação Comenta aí abaixo Deixa o dedo no like E que notícia boa Muito feliz por tudo isso, né? Depois de Vários Vários pontos Podemos dizer De estranhamento De polêmicas Principalmente envolvendo o Vitor Fico feliz aí Com o retorno da dupla Vitor e Léo Aumenta bastante o que vocês acharam Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Que nós voltamos também TV Mestor Tanejo Tchau, obrigado Fum! Tchau